Vai começar a semifinal do Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense, o confronto mais equilibrado do futebol carioca nos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, dos últimos 12 Fla-Fluz, quatro vitórias do Flamengo, quatro do Fluminense e quatro empates. Claro que pesa muito o fato do Fluminense ter vencido os dois últimos cariocas em cima do Flamengo. Ou seja, o Fluminense é o atual bicampeão, com um bivice-campeonato do Flamengo e o Tricolor, claro, está dizendo que quer ser tricampeão em cima do Flamengo, não vai ser. Mas tem essa semifinal, que é mais um jogo de mata-mata entre os dois e que aí o Fluminense pode botar essa pilha a se passar. Gabigol é dúvida, continua se recuperando de uma lesão muscular. E o Fluminense tem aí os desfalques de Samuel Xavier, Douglas Costa e André. O André e o Samuel Xavier são dois jogadores importantíssimos e o Douglas Costa é um medalhão que chegou aí no Fluminense. Boa tarde, Flávio Prado. Boa tarde, Vanderlei Nogueira. Boa tarde, Mauro César Pereira. Mauro, eu já começo te perguntando sobre esse Fla-Flu, né? Antes da gente falar dessa polêmica toda do Textor, que realmente é uma denúncia muito grave. Esse Fla-Flu, Mauro, o Flamengo é favorito pela temporada que faz? Não sofreu nenhum gol? O time com o Tite é outro? Tá jogando bem? Tá equilibrado defensivamente? Ou não, já que o Fluminense é o atual bicampeão carioca? Eu acho que o Flamengo tem um favoritismo, sim. E tem uma maior responsabilidade também pela vitória, porque o Fluminense, mesmo que venha a ser eliminado, ele é campeão da Libertadores, ganhou agora aquela Recopa, é campeão do Rio, bicampeão. Então o Fluminense tá tranquilo, o Flamengo não. O Flamengo tá sem ganhar um título importante já há muito tempo, desde 2022, que é muito pra um time tão caro, um elenco tão caro. Ganhou uma taça com a Anabara, mas acho que não conta, evidentemente. É só um pequeno aperitivo, tem que ganhar títulos maiores. Nem o Carioca é o bastante. Se ganhar só o Carioca esse ano, não vai ser um ano satisfatório. Tem que ser mais do que isso. E... Eu acho que por isso fica mais pressionado. Mas tá num momento melhor, o time tá mais organizado, mais descansado, sem desfalques importantes. Não tem o Gerson, mas já há algum tempo tá jogando sem ele, né? E o Fluminense... Eu não vou dizer que o Douglas Costa é um grande desfalque, porque ele reserve esse... O Douglas Costa é isso, né, gente? Ele tá sempre machucado, sempre machucado. Antes é assim. Na Europa era assim. Não surpreende. O André... Até por isso que foi tão questionado, né, Mauro? Exato. Contratação... Ele lesiona muito. É um tipo de contratação que você... Por que você contrata? Você vai contar quantas vezes com esse jogador? Enfim, não costuma ser barato, né? Não sei quanto custa, mas enfim, barato não deve ser. E o André, sim, esse é um desfalque importante. Talvez ser o jogador mais importante no time do Fernando Diniz, né? Até pelas diferentes funções que pode exercer durante a partida. E o Fluminense tem que vencer pelo menos um dos dois jogos, né? O Flamengo joga pelos resultados iguais. Dois empates ou vitória ou derrota pela mesma diferença de gols. Mas ao mesmo tempo também agora o Flamengo entra numa fase que não tem mais jogo contra a Sparring, contra times pequenos que não vão desafiar. Desafiá-lo. Serão sempre jogos difíceis. Mesmo a decisão contra o Vasco ou o Nova Iguaçu, que seja o Nova Iguaçu, é uma decisão com um time pequeno e você não pode vacilar. Veja o Palmeiras ano passado que perdeu o primeiro jogo com a Algua Santa e teve que se mobilizar todo para não passar pelo papelão de perder um título para um time pequeno. Teve que mandar time reserva para a Bolívia, né? Para jogar Libertadores e tudo. E fica todo mundo concentrado. Aí deu um pau lá no Nágua Santa e ficou com a taça. Então, mesmo que seja o Nova Iguaçu, o Flamengo não pode cometer erros. Então, eu entendo que tem um favoritismo pelo momento melhor, mas o Fluminense joga mais leve. Se o Fluminense perder o campeonato, foi eliminado, a não ser que surja uma goleada e tal. Mas enquanto você perdeu um jogo, empatou outro, empatou os dois, não vai ter crise. Os caras vão discutir. Porra, não conseguimos o tricampeonato. É importante, né? O Fluminense não é tricampeão desde os anos 80. 83, 84, 85. E pode ser tricampeão se conseguir vencer esse campeonato. Tem a sua relevância na história do clube, embora não seja tão importante como o título inédito da Libertadores. Mas se perder, eu acho que vai haver uma avaliação, o que aconteceu, o que errou e tal, e vai seguir. Normalmente, o Flamengo se perde, o Tite vai ser questionado, os jogadores de novo, tudo por culpa deles mesmos, porque no ano passado fracassaram e carregam um peso muito grande agora nos ombros. Bom, a gente tem também esse confronto que, mais uma vez, a gente tem que falar, que é o Fernando Diniz contra o Tite. São os dois últimos técnicos da seleção brasileira. O Fernando Diniz, que foi até uma covardia o que fizeram com o cara lá na seleção. Ele teve pouquíssimos jogos e já foi demitido. Tudo bem que foi muito mal, mas é bizarro você ser demitido em tão pouco tempo. E tem o Tite, que ficou em dois ciclos de Copas do Mundo na seleção brasileira. Não conquistou um título de expressão como uma Copa do Mundo, mas é tido como um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Vander, Flávio Prado, o que esperar desse Fla-Flu, que agora é um Fla-Flu decisivo, eliminatório, que tem, talvez, dois dos melhores times do futebol brasileiro na atualidade. Você tem o Flamengo, que ganhou tudo recentemente e vem de um ano péssimo, que foi 2023, e tem o Fluminense, que vem do melhor ano da sua história, na minha opinião, e ainda de um título da Recopa em cima da LDU, porque é o principal título do Fluminense, é a Libertadores. Tão esperada. Conquistaram. Chega motivado por isso e por um bicarioca. E aí? O que esperar do Flamengo, do Tite, falando de tática, Tite e Fernando Diniz, e do Fluminense e do Fernando Diniz, é preço clássico. Coloca no pacote aí a sul-americana, né? A Recopa, eu falei, a Recopa, você falou. Bom, eu acho ótimo, eu acho que clássico importante, chama atenção, chama atenção para valer, vai ser transmitido para boa parte do Brasil, tem Tite de um lado, Diniz do outro, jogadores conhecidos nos dois lados. Eu acho que o Flamengo, a gente já falou aqui, será muito melhor do que foi na temporada passada. Então, o Flamengo está se ajustando, está bem. Eu acho que o Flamengo está com um elenco muito forte. Será muito difícil o Flamengo enfrentar, serão raras as derrotas ao longo da temporada, na minha opinião. No caso do Fluminense, o elenco não é tão entusiasmante comparando-se com o Flamengo. Mas a briga nos bancos eu acho muito interessante, são estilos diferentes, eu acho que sempre tem uma carga importante de rivalidade, acho que é uma rivalidade respeitosa, não é aquela provocativa, mas sempre tem um sabor especial quando um treinador importante vence um outro treinador também que tem a sua carga de importância. É o caso desse Fla-Flu. Para o Fernando Diniz tem um sabor todo especial que está acontecendo na vida dele com algumas conquistas recentes e agora tendo pela frente o Tite mais uma vez, eu acho que realmente para ele tem um sabor todo especial. E para o Tite da mesma maneira, o Tite está acertando a vida do Flamengo, acertou o sistema defensivo, tem recebido reforços muito importantes, foram três contratações feitas até agora. E foi o recorde de valor de uma janela de transferências. 158 bilhões e 100 mil reais. Eu já falo ontem, até fiz uma comparação com o Corinthians, que contratou 11 treinadores e gastou 130. 11 jogadores. 11 jogadores e gastou 130. Então, mas eu acho ótimo isso, você contratar pontualmente. Eu preciso de qual posição, é esse cara que eu quero. Não é uma fartura, não precisa colocar lá 50 jogadores no seu elenco profissional. Então é isso, eu acho que é um jogo que chama atenção, importante, tem um sabor todo especial, no final de tudo vale taça, né, porque eles estão brigando aí pela chance de chegar para disputar o título. É isso, Osmar, é um jogo que chama atenção, é o grande clássico do final de semana. Flávio, a gente fala sobre esse Fla-Flu, né, que tem muita rivalidade, como a gente falou do Palmeiras e São Paulo. Eles vêm se encontrando aí, até em mata-matas. O Flamengo eliminou, né, Mauro, o Fluminense da Copa do Brasil. Não foi? No ano passado, sim. Os últimos cinco Fla-Flu foram três empates e duas vitórias do Flamengo. O Fluminense não ganha clássico a 11 jogos, a 11 clássicos sem vitória. Desses 11, 5 são contra o Flamengo. É curioso isso, que o Flamengo venha tomando pancada no Fluminense, mas o recorte mais recente já mostra o Flamengo vencendo. O Fluminense estão vencendo não só o Flamengo, como os demais. Quanto ao Botafogo, no domingo, foi a quinta derrota com o Diniz. Olha que coisa incrível, é a quarta seguida para o Botafogo. O Fluminense, no mesmo tempo que ele ganhou a Libertadores, no mesmo período, ele perdeu quatro confrontos seguidos com o Botafogo. Um no Carioca do ano passado, dois no Brasileiro e o outro agora no Campeonato Carioca. Impressionante. E com o Diniz de técnico, né? São cinco derrotas para o Botafogo. Ele é freguês do Botafogo, pode isso? E a gente fala, né, dessa situação do Fluminense e do Flamengo, que o Mauro lembra bem. Dos últimos cinco, três empates e duas vitórias do Flamengo. Isso, a da Copa do Brasil e essa recente agora na... E aí teve o mata-mata da Copa do Brasil, só que... Foi 0x0, 2x0. Só que, por outro lado, o Fluminense ganhou as duas últimas finais do Campeonato Carioca. A última vitória do Fluminense em clássico foi o 4x1 no Flamengo. Depois não ganhou mais clássico nenhum depois disso. Contra nenhum dos três. Olha aí, ó. Então o Fluminense vem de um jejum contra o Flamengo e em clássicos, mas tem esse retrospecto. Dos dois últimos títulos, a torcida do Fluminense até falava, queremos o tri em cima do Flamengo. Já não vai ser. Não tem como, porque é a semifinal. Agora, é uma rivalidade, né? É em cima não, mas pode eliminar, né? Sim, mas então, é uma rivalidade que ganha peso. Porque teve esses dois últimos cariocas. O Flamengo eliminou o Fluminense da Copa do Brasil. Aí tem Tite de um lado, Fernando Diniz do outro. Cano contra Pedro. Dois dos grandes artilheiros do futebol brasileiro nos últimos anos. Tem elementos aí que fazem crescer essa rivalidade pra esse Fla-Flu, né? Então, Pelhado, é legal, boa tarde a todos. Porque, assim, eu acho que o Campeonato Regional é uma baba. Ele só serve por causa disso aí. Por causa desses jogos. Tipo São Paulo e Palmeiras, né? Então, por mais que o Campeonato não valha nada, por mais que esse jogo não valha nada e tal, os caras se matam. Eles não querem perder. E amanhã o Fla-Flu é a mesma coisa. Amanhã mesmo. Tá certo, né? Amanhã. E amanhã. Esse Fla-Flu, ele tem a rivalidade. Tem o Mauro Passonúmeros aí e tal. Todo mundo vai pegar. Tá, não, nós ganhamos mais. Nós ganhamos a Libertadores. É, mas a gente ganhou os últimos jogos. A gente ganhou o último Carioca. Então, isso pega muito. O Fluminense tá com o trabalho mais avançado, mas tem os desfaltos que você citou. O Flamengo tá montando um timaço. Acho que o Flamengo vai perder muito pouco esse ano. Muito pouco mesmo. Contratações pontuais perfeitas. Tudo certinho. O Flamengo cansou de fazer bobagem nos últimos tempos, mas esse ano tá tudo certinho. Em cima disso, acho o Flamengo mais pronto. Mais inteiro. O Fluminense teve essa decisão recente aí, que também gerou um certo desgaste contra a LDU, enquanto o Flamengo tava só brincando lá no Campeonato Carioca. Eu acho que o Flamengo chega mais inteiro. Acho que o Flamengo vem com um certo favoritismo nesse jogo. Embora pela rivalidade, né? Você pode esperar qualquer coisa. Pode esperar até uma surpresa. Mas acho que no momento atual, o Flamengo tá mais inteiro. Bom, a gente também tem que falar, né? Dos desfalques de cada time pra esse jogo. O Gabigol segue como dúvida pra primeira partida da semifinal. Ele treinou, treinou em separado, né? Do grupo. É dúvida, ainda se recuperando de uma lesão muscular. Mas deve ser aí o único grande desfalque do Flamengo do técnico Tite. Ele já tá treinando após esse problema muscular, mas tá em fase de transição. E pelo terceiro dia seguido, trabalhou à parte. Vale deixar claro que o Fluminense é a maior vítima do Gabigol na carreira dele, hein? O Gabigol já fez 11 gols contra o Fluminense. Olha aí, é a maior vítima do Gabigol. Ou seja, o Tricolor vai ficar bem aliviado se o Gabigol ficar fora, mas deixando claro também que ele vai ser reserva. O Gabigol quer reserva do Pedro hoje. Nitidamente o Pedro tem a posição. Só que, por outro lado, Mauro, o Fluminense, ele não tem o André, que eu acho um dos principais jogadores do Fluminense. Só que eu acho o Samuel Xavier muito útil também nesse Fluminense. Porque o Samuel Xavier, ele cria muitas jogadas ali pela lateral. Até mesmo no jogo contra... Foi contra a LDU? Contra a LDU. Que sai dele o gol, né, do Arias, de cabeça. Ele que acha aquele cruzamento, eu acho ele bem participativo. O Douglas Costa, eu acho que a gente fala muito pelo nome. Mas não é um cara que vai fazer tanta falta nesse Fluminense nesse momento. Agora, quem perde mais, Mauro? O Flamengo, perdendo o Gabigol, tudo bem, reserva, mas é o Gabigol. Ou o Fluminense não tendo dois titulares, o André e o Samuel Xavier? Ah, o Fluminense, né? Porque são dois titulares. O Gabriel já não vem jogando mesmo, né? Se o Gabriel não estiver em condições... Se ele estiver em condições, aliás, ele vai ficar no banco. Então, não muda muito. Ele pode entrar durante o jogo, pode fazer um gol, pode fazer uma jogada. Ele pode, 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 pode. Mas isso, o pode significa o quê? Uma dúvida, uma certeza. Ele não começa jogando. De forma alguma. Liberado ou não, não começa jogando. E esses dois jogariam, obviamente, tanto o Samuel quanto o André. Não estou dizendo que um jogador é melhor que o outro. Dizem que no contexto, né? Faria uma asfalta. Faria uma asfalta, porque o Fluminense contaria com eles inegavelmente. E no caso do Gabriel, não. O Flamengo contaria com ele no banco. Não é a menor chance dele jogar. Não é a menor chance. Gabriel ficou bom, não vai jogar de saída. A gente sabe disso. Tem a menor chance. Chance zero, zero. Entendeu? É diferente quando o cara está ali, assim, o Teco tem uma dúvida. Gabriel e Pedro. Gabriel e o Pedro. Não. Não vai jogar. O atacante vai ser o Pedro. E vão jogar com ele, Luiz Araújo, Cebolinha. Pode ter uma dúvida assim. Vai que o Bruno Henrique começa jogando. Aí tem uma dúvida. A gente pode ter essa dúvida. O Bruno Henrique vai começar? Será que ele vai botar Cebolinha na direita e o Bruno Henrique na esquerda? Aí é uma possibilidade. Não dá para descartar, né? O Luiz Araújo não é um titular intocável. É um titular momentâneo. Eu vejo assim. Vai entrar no time, vai sair do time, vai ganhar a posição, vai perder a posição. Que ele não é um jogador de um altíssimo nível nesse elenco, que é um elenco qualificado, para ser um titular absoluto. Então, acho que esse rapaz vai entrar e sair do time. Vai ser útil. Ele é útil. Então, ali tem uma brecha. Mas, para o Gabriel, não tem. Não tem brecha. Já o André. O André, acho até que ele paga um pouco o preço dessa coisa do Vinícius. Quase todo jogo fazer isso, né? Tira os zagueiros quando tem que atacar e ele vira zagueiro. Aí ele vira meio que o último homem ali. O pênalti que ele fez contra o Botafogo. Pênalti absurdo. Dá uma tesoura dentro da área, foi expulso. Mas ele fica muito exposto, cara. E ele não é zagueiro, é um volante. Então, assim, ele tem que ficar consertando as coisas lá atrás, num time que, às vezes, fica remendado, digamos assim, e ofensivo. Agressivo. Quando dá certo, é legal. Deu certo na Recopa. Deu certo lá contra o Internacional, com o ameamento. O time foi buscar um empate. A virada lá no jogo de Porto Alegre. Mas ele paga um preço alto. Acho que o André, pela equipe, ele se sacrifica muito nesse cenário. E estavam ontem especulando a possibilidade de, no lugar do André, entrar o John Kennedy. O que seria um time mais agressivo. Ele abriria a mão de um meio campo, até mais um jogador de frente. Vamos ver como é que o Fernando Diniz também vai preparar esse time, né? Porque no ano passado... É curioso isso. No 4x1, ele não estava à beira do campo, né? Ele foi expulso no jogo anterior. Quem? O Fernando Diniz. É verdade. Ele entra dando cambalhotas e tal no final. Mas ele não estava na beira do campo. Então, assim, à beira do campo, o jejum de vitórias de clássico. Olha, eu quero te perguntar, né, Wander, também para o Flávio, mandar um abraço para o Naná, lá da barraca da Praia do Leblon, que está assistindo a gente. Naná, abraçou o Maguila. O Maguila não deixa de mandar o abracinho dele, né? Todo dia tem abraço o Maguila. Essa galera tem audiência. Maguila, Maguila. A gente tem que mandar abraço para o Maguila. É boa a Barraguila, Maguila. Estou assistindo. Eu sou vascaíno. A barraca é boa. A barraca dele é boa, é boa. Então, eu queria mandar um abraço para ele, mas, ó, Wander... Estou lendo aqui no reclame aqui, não vou falar. Te perguntando aqui, Wander. Ó, o Flamengo chega para a partida com um momento mais sólido que o Fluminense, que é o que o Mauro lembrou. O Fluminense vem aí de números não tão bons. Foram 11 partidas disputadas na temporada, com apenas um gol sofrido, quando não era esse time, nem o Tite estava no banco. Era o time dos garotos. Com o Tite e com o time principal, o Flamengo não sofreu um gol sequer. E 22 gols de saldo. São seis vitórias seguidas e sete vitórias nos últimos oito jogos. Esse é o Flamengo. Só empatou com o Vasco, tá? Que foi o primeiro jogo dos titulares, estava começando ali esse time do Flamengo. Agora, o Fluminense está oscilando. Após a... Ele ganhou a recopa, ou seja, já é uma baita motivação. Porque foi campeão em cima de um time que tinha o Fluminense como freguês. Até botou o aviãozinho aqui na praia. É filho, papai voltou. Alguma coisa assim. Filhos, eu voltei. Alguma coisa assim. Tira esse jejum contra a LDU. Se for contar os últimos quatro jogos, são três derrotas. Botafogo, Flamengo e o LDU no jogo de ida. E a vitória... E a vitória não, né? Ah, não. A vitória contra a LDU que leva para os pênaltis. E aí o Fluminense é campeão. O Fluminense oscila mais, mas vem de um título. Tem algum que chegue mais embalado, Wander, na sua opinião? Para mim é o Flamengo. Mesmo com o título do Fluminense? Mesmo, claro, sem dúvida. O quesito rivalidade entre os dois, tem um tempero todo especial. A gente sabe disso, né? O interesse todo. Para os jogadores tem uma grande importância dos dois lados. Tudo isso a gente sabe, perfeitamente. Mas antes da bola rolar, eu entendo que o Flamengo é o favorito. Pode não vencer? Pode. Mas antes, com tudo que você citou aqui, eu acho que o momento do Flamengo é melhor. Toda hora a gente fala que o Flamengo está se ajeitando, e é verdade. Está mais ajeitado nesse momento, a meu ver, do que o time do Fluminense. Então é isso. O favorito para o clássico é o Flamengo, antes da bola rolar. Flávio Prado. Eu falei, o Flamengo. Acho que o Flamengo está numa situação de montagem de time, mas tranquilo. O Fluminense já começou tendo que competir. Foi bem, mas há um desgaste, há esses desfocos colocados. Eu acho que a montagem do time do Flamengo está sendo muito suave, muito tranquila. Jogadores de um nível muito alto. Dela Cruz, né? Olhando Dela Cruz, caramba, né? Um cara... Dela Cruz tem jogo que devia tirar um cara para ele jogar. Ele fica com 12. Não, é verdade. Eu acho Dela Cruz um jogador extraordinário. Era uma contratação maravilhosa do Flamengo e o Tito está ajeitando ele no time e fora que está sem o Gerson, né? Que vai ficar um tempinho sem o Gerson. Mas realmente eu acho que o Flamengo está montando um time que vai perder muito pouco esse ano. Muito pouco. Dentro da normalidade, né, Pileado? Às vezes eles criam uma confusão lá entre eles, mas dentro da normalidade eu acho que vão ver pouquíssimas derrotas do Flamengo e acho que amanhã ele entra como favorito. Ou pelo menos na disputa, né? Eu acho que ele é favorito.